Memórias de leitura É um livro muito grosso, bem maciço, do escritor Hans Christian Andersen. E ele é autor de alguns dos clássicos universais da literatura infantil. Era um livro que eu adoraria poder ler, mas eu ainda não era alfabetizada. E eu vivia com ele embaixo do braço. Minha mãe me contava as histórias, até que eu pude ler por mim mesma.